Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Tô com sono. Estamos aqui para começar esse vídeo, né, do dia dos namorados, mas... O que eu quero dizer é que hoje é o dia dos namorados, mas talvez a gente não faça nada assim, tão diferente. Olha, tá saindo a capa do meu sofá. Mas, enfim... Enfim, pessoas, hoje temos alguma coisa pra fazer, eu quero meu presente. Enfim, pessoas, ainda não sabemos o que vamos fazer, mas eu quero meu presente. Então, independente do lugar que a gente for comer, não é nada assim romântico. Porque estamos na volta do dia e de noite não tem como fazer com o meu esposo que trabalha, né, de madrugada. Então, eu não vou sair de noite. Vocês vão fazer a volta na volta do dia, mas eu vou contar pra vocês o que a gente vai fazer e tal. Vou ver o que ele vai me dar, né, eu que vou escolher o obóvio, obóvio, óbvio. Não sei ainda o que eu vou escolher, mas aí eu vou contando pra vocês. Então, pra começar o dia, agora estão dando... Vou fechar minha janela, né, depois de 17 horas de jejum. Meu Deus! Vou abrir minha janela depois de 17 horas de jejum e vou tomar esse active aqui, gente, ó, de ameixa, tá, pessoas? Também é um probiótico natural. Enfim, é isso. Não vou me arrumar, me emperequetar, porque, né, estamos na volta do dia. E se eu for em lojas, provar roupa, provar sapato, alguma coisa assim, eu não vou emperequetar, né, gente? E vocês sabem mesmo que eu sou da cara limpa. Então, eu vou assim mesmo, tá? Então, é isso. Tamo junto, já volto. Gente, vim aqui mostrar pra vocês. Tô basiquinha, tá? Acho que vocês já viram esta roupa minha. Tô aqui com um sapatinho só de enfiar o pé, ó. É desse jeito que nós vamos sair a um rolejinho, certo, pessoas? Bora lá passear. Bom, pessoas, estamos indo agora e paramos aqui pra abastecer o nosso celular, colocar créditos. Não sabemos ainda pra onde vamos almoçar e a gente vai com os nossos pastores, certo? Então, quando for saber o lugar, eu venho aqui contar pra vocês e mostro o meu papá pra vocês, tá bom? Olha, gente, a gente tá num lugar aqui. Arroz, feijão, farofa, batata, peixe, carne, manga, rúculã. Arroz, feijão, farofa, batata, peixe, carne, rúculã. Fala. O que você ia falar? Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Eu já dei uma pra eles, é falta só você. Gente, vocês viram o nosso papá aí? Aquelas sobremesinhas, eu acho que tinha um pedacinho de pavê, um pedacinho de bolo. E o que que era o outro? Ah, e um pedacinho de pudim. Eu dividi com o meu excelentíssimo aqui. Nossa, que escuridão. Gente, eu comi só aquela comida que vocês viram e as frutinhas. E um pedacinho dos docinhos. E esse daqui, eu acho que repetiu três vezes. Duas vezes. Duas vezes. Gente, comi comida pra caramba. Mas lá é o lugar em que você paga um tanto e come à vontade. Então tá certo ele, né? Tem que encher o bucho mesmo. Quando a gente paga, a gente tem que fazer valer a pena, né? No caso, eu não comi porque... Ela tava bom aquele lá mesmo. Sabe assim, quando você tá de boa? Não era uma coisa que eu, meu Deus, eu preciso comer isso e tal. Mas foi legalzinho, foi gostoso. E agora, a gente trouxe... A gente teve que voltar aqui em casa, aqui perto de casa, pra trazer nossa pastora. E agora a gente tá voltando pro centro de novo. Por quê? Porque eu não vou cegar, eu quero o meu presente, não é mesmo? Não é vida? Sim, eu vou dar 10 reais pro céu e vou falar, compra tudo o que você quiser. Beleza. 10 mais 10 mais 10. Tô brincando, gente. Mas eu não vou extorquer ele, não, porque eu já dei o presente dele, ele comprou o blazer esses dias e eu... Então é isso, pessoas. Como eu disse, eu tô querendo o meu presente. Então, bora lá atrás do meu presente. Que, na verdade, é só uma lembrança, né? Porque eu não vou extorquer ninguém, não vou gastar horrores, não. Que já gastamos demais durante esses dias aí. Mas, enfim, é isso. Já, já eu volto. Gente, a gente tava aqui no centro, mas nossos planos mudaram. Eu tava pensando em comprar uma coisinha assim, até minha esposa falou, não, você não vai comprar nada. Vou te dar 10 reais e vocês viram ele brincando pra mim comprar. Mas... Mas eu tinha um plano. Mas ele tinha um plano, esse fila da mãe. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco que ele me deu. Estamos num lugar, olha aqui, que vende muitas coisas, muitos eletros, gente. Gente, ai, meu Deus do céu. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, estamos voltando pra casa. Estou aqui com um suquinho e um salgado. Vou dividir com o meu esposo. E é isso, olha que horas já são. Como eu disse pra vocês, eu ganhei um presente, né, Vidinha? Sim. Um presente do papai do céu e do meu boneco, né, vida? Sim. Que eu nem esperava, gente. Pelo menos eu não esperava agora. Mas eu conto tudo pra vocês na hora que eu chegar em casa e mostro também, certo? Então já, já eu volto. Gente do céu, já chegamos em casa. Vocês viram aí mais ou menos. Então, o meu boneco me deu uma coisa que eu nem tava esperando, como eu disse pra vocês. Mas vai melhorar muito aqui o meu trabalho, né, no YouTube. Que querendo ou não é um trabalho, eu gravo todos os dias pra vocês. E, assim, de vez em quando eu reclamava pra ele, vida, não tenho espaço no meu celular. E como eu disse, eu gravo tudo no celular. Eu edito pelo celular. E, gente, eu não esperava. Eu nem sei se ele esperava. Você esperava por isso hoje, vida? Esperava? Ah, já falei pra você. Eu falei até mesmo. Gente, olha isso que ele me deu. Vocês tem noção? Que é um celular Samsung. Gente, eu gosto da Samsung. Esse aqui é o A9. Ele tem quatro câmeras traseiras. Tem uma resolução. Tem uma... Tem 24 megapixels de traseira. 24 à frente. A câmera frontal. E, tipo assim... Adivinha, hein? De memória. Nem eu imaginava. Eu pensava em pegar alguma coisa de 60 e pouco, gente. 128 GB de memória. Vocês têm noção que agora eu vou poder deixar os meus vídeos, gravar mais vezes e deixar lá guardadinho o conteúdo para vocês? Vocês têm noção disso? Então, eu só vou abrir aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Mas me deixem aqui embaixo se vocês querem um vídeo separado pra mostrar mais sobre o seu celular. Porque eu nem sei mexer também, gente. Olhem aqui. Olhem aqui. Ele não tem aquela que aperta aqui embaixo. É tudo na tela. Ele é de vidro, como dizem. Aqui tem o leitor. Eu conto tudo pra vocês. E tem quatro câmeras. Olha isso, gente. Olha aqui eu gravando vocês. Tem quatro câmeras aqui atrás. Aqui o flash. E é isso. Me contem aqui embaixo se vocês querem que eu grave pra vocês. Olha, gente. Ele é fininho. E ele é maior também. Olha, gente. Coloquei a capinha que eu comprei pra ele. Foi essa daqui. Olhem. Gente, ele é bem grandão. Ele tem, acho que, 6.4 de tela. Tá tudo manchado já, né? E foi essa capinha que eu encontrei. E eu gosto de capinha transparente. E depois a gente coloca aquela outra por baixo, assim, com brilho, colorida e tal. Mas como esse daqui é novo, é difícil de encontrar. Mas eu já amei muito essa, tá, gente? Ó, já é diferentinha. Já gostei. E é isso. E é isso. Tô muito feliz. Eu nem esperava por esse dia de hoje. Eu achava que nós íamos andarmos nas lojas pra comprar uma roupicha. Mas olhem o que eu ganhei. Um celular. Claro, graças a Deus e ao meu boneco. Que Deus não dê, né? Mais trabalho pra gente poder dar contas de tudo. E é isso, pessoas. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque eu quero editar logo. Passar todos os vídeos aí. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um vídeo do que eu dei pro meu esposo no dia dos namorados. E lá tem um look dele também, que ele foi pra igreja. Eu vou soltar logo, logo pra vocês, gente. Mas nem compara o presente que eu dei pra ele do dia dos namorados com o presente que ele me deu, né, gente? Esse celular nem compara. Mas o que importa é que nós sabemos que é feito de coração, não é mesmo, gente? E é isso. Feliz dia do namorado pra todo mundo. Tamo junto, tá bom? E daqui a pouco eu volto com mais vídeos e tal. E conto tudo pra vocês. E vocês também me deixem aqui nos comentários. Tá bom, gente? É isso. Tô muito feliz hoje. Não vejo a hora de mexer no celular pra saber como que é. E é isso, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus. E até a próxima. Tamo junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.